Tire o salmão do congelador 12 horas antes do preparo. Embrule cada pedaço no plástico filme. Ponha os pedaços de salmão embrulhados em um prato forrado com papel toalha. Deixe o prato na geladeira por pelo menos 12 horas. Cozinhe o salmão descongelado logo após retirá-lo da geladeira. Coloque o salmão congelado em um saco plástico com fecho-zip. Ponha o salmão embalado em uma tigela grande e funda. Encha a tigela com água fria até que as postas fiquem submersas. Troque a água a cada 10 a 20 minutos ou deixe o salmão sob a água corrente. Descongele salmão na água fria uma hora antes do preparo. Tire o salmão congelado da embalagem 10 minutos antes de cozinhá-lo. Coloque o salmão congelado em um prato forrado com duas folhas de papel toalha. Selecione o programa de descongelamento do micro-ondas. Pause o micro-ondas na metade do tempo para virar o salmão. Tire o salmão do micro-ondas antes que ele descongele totalmente. Deixe o peixe descansar na temperatura ambiente por 5 minutos antes de cozinhá-lo. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Tire o salmão do micro-ondas antes de cozinhá-lo.